Bom dia meus amores, hoje eu estou começando um vídeo da minha rotina da manhã e espero que vocês gostem, então bora levantar, agora são 9 horas da manhã. E aí E aí E aí E aí Arrumar minha cama, sim, eu amo arrumar a cama pela manhã, me sinto mais produtiva, fico mais animada, fora que se a gente arruma a cama, logo cedo, a gente olha pra ela, vê ela arrumadinha e não dá vontade de deitar de novo, então fica a dica. E sim, eu tirei a cama de solteiro, deixei só os dois colchões mesmo, porque fica melhor, fica mais prático e futuramente eu vou comprar uma cama de casal, sim. Mas é muito gostoso, dormir no chão, super recomendo, uma delícia. E prontinho, cama arrumada. Aí eu vou beber minha água, eu bebo bastante água pela manhã, bebam água, água é vida, água é tudo, tá gente? E tomar o meu suplemento vitamínico. Hum, La Vitam me patrocina. E agora, lavar a louça, não é mesmo? Porque como eu moro sozinha, se eu não lavar, ninguém lava. Então, bora cuidar da casa, né? Eu sou uma boa dona das casas, como vocês sabem, aquelas que, né, super modesta. Então, eu gosto de deixar a casa bem limpinha, organizada pela manhã, então eu já começo lavando a louça. E eu geralmente desço a louça da janta e a do café da manhã, aí eu lavo. Eu não gosto de acumular louça, não. Então, é isso. Como vocês podem ver, tem pouquinha louça, mas precisamos lavar, não é mesmo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí eu passo um pouquinho de alfazema na mão, pego, inalo um pouquinho. Esse é um momento comigo mesmo, que eu amo me concentrar e meditar e... Sério, é a melhor coisa do mundo. Só recomendo também. E eu esqueci de falar, toda manhã, assim que eu acordo, eu já vou fazer a minha oração do dia, pelo celular, com o pastor, aqui no canal do YouTube, do pastor Antônio Júnior, tá? É sempre, todos os dias, pela manhã, a primeira coisa que eu faço. E agora eu tô meditando, tô tirando esse momento pra mim e é super relaxante. Eu gosto de me conectar comigo, com Deus e... A melhor coisa do dia é você começar entregando ele pra Deus, tá bom? Então você tem que ter o seu momento com Deus. Depois eu abro a janela, deixo a luz do sol entrar em casa, renovar as energias. E hoje em dia eu tava lindo. Gratidão! Aí depois eu pego o notch, entro aqui no meu canal e sempre vou vendo, pegando dicas de melhorias pra fazer aqui pra vocês. Sempre procuro melhorar cada dia mais, evoluir cada dia mais e é isso. E aí Tchau, tchau. Esse é o meu look do dia, pijama. Geralmente eu fico de pijama o dia todo, não me importo, mas hoje eu resolvi colocar uma roupitinha, né? Então bora lá colocar uma roupitinha. Prontinho, troquei de roupa, fiz um rabinho de cavalo, agora sim, uma roupa bem confortável, que eu gosto de roupa confortável. E meinha, porque em dias de frio a gente usa meia, não é meismo. E é isso, agora dá pra aproveitar bastante o dia. E uma docinha, porque eu sou o que? Uma palhaça, não é meismo? Aí aproveitei pra tomar um solzinho, tava tendo uma brechinha de sol, aproveitei, vitamina D, só faz muito bem a saúde. E é isso, o vídeo termina por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal. E se você gosta de vídeos assim, me contem se vocês querem a rotina da tarde e a rotina da noite também, que eu vou amar vir aqui mostrar pra vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!